E aí galera, beleza? Quero trazer esse vídeo aqui pra vocês, tá? Quero dar algumas dicas, tá certo? Para pessoas diabéticas, tá ok? Lembrando que é minha opinião, tá? Por mais que eu tenha obtido resultados, eu tenho a certeza das coisas que eu venho falar aqui com vocês, não deixa de ser minha opinião, eu não sou nenhum profissional de saúde, então você tenha consciência do que vai fazer e que pesquise antes, tá ok? É só isso que eu peço a cada um de vocês aí sobre as coisas que eu vou falar, tá? Eu vou tentar focar em informações só pra diabéticos, é uma alimentação que serve pra qualquer pessoa, mas pra diabético ela vai ter um toque assim especial, né? Porque eu vou falar de algumas coisas e dar algumas recomendações chaves aí pra cada um de vocês. Então pessoal, o principal, tá? E mais importante aí, é o que você tem que largar, tá? No caso do diabético, açúcar é a primeira coisa que ele tem que retirar, tá? Mas, obviamente, tudo vai da sua força de vontade e tudo é gradual. Eu não estou dizendo aqui que você vai dormir hoje e amanhã simplesmente você vai abolir o açúcar da sua alimentação. Então, infelizmente não dá pra fazer isso, tá? Porque você vai ter abstinência, tá certo? Infelizmente você vai ter abstinência e vai ter algumas questões aí no corpo que desagradáveis, tá? Quando você retira o açúcar de vez. Então que seja de forma gradual, né? Trocando o pior pelo menos pior, porque no açúcar eu vou colocar aqui, infelizmente, né? Não tem um bom açúcar, tá? É assim, o pior pro menos pior, tá ok? Então é assim que acontece, infelizmente, tá? Então é o principal a ser retirado. Carboidratos, açúcares e carboidratos. Todos, Gideon? Não. Você vai manter uma base aí de 20% de carboidrato em sua alimentação, entre açúcar e carboidrato, tá? Açúcar pura, é, propriamente dito e alguns alimentos que contém açúcares na forma de carboidrato. Então, você tirando aquilo que é mais nocivo, você vai ter um resultado imediato, tá? Você vai ter uma melhora bem interessante. Que seria o quê? O açúcar, né? O açúcar comum, aquele açúcar branco e tudo mais. Todo tipo de açúcar que vocês utilizam. Ou, tá? Ou, ou não. E também o trigo. Principalmente o trigo. O trigo, eu digo que é o pior nessa lista toda. É algo que, independente de você ser diabético ou não, você tem que abolir da sua alimentação. O trigo é de suma importância, tá? É um dos piores alimentos que hoje existe, com certeza. É um alimento, é, não dá pra chamar de alimento, tá, cara? Vamos colocar assim que, conscientemente, envenenam a população. Com o trigo, infelizmente, é isso que acontece. Né? Não tô aqui condenando o trigo crioulo, né? Aquele grão, é, que não sofreu nenhuma modificação. Mas, aonde você vai achar ele? Não acho. E, mesmo assim, pra mim, a alimentação com grãos não é o ideal pro ser humano, tá? Então, fica essa, essa questão também. Então, certo? Açúcar, trigo. São os principais que você deve tirar. Então, isso aí vai entrar bebidas, claro, refrigerantes, sucos adoçados e tudo mais, tá? Pra o diabético, ele realmente precisa fazer esse esforço. É de vez, Gidel? Gradual. Cara, o trigo, o quanto mais rápido você tirar de sua vida, é o mais indicado, tá? No caso, Gidão, eu não posso tirar de vez, mas eu posso fazer trocas inteligentes? Pode. Quais seriam as trocas inteligentes? Só vou recomendar duas aqui, tá? Porque são as que eu uso. Não vou recomendar o que eu não faço. Açúcar mascavo e mel. Pronto. Essas duas. Gidão, isso é vida. A cargo de vocês, tá? A cargo de vocês. Passou por um processo químico, pra mim não é tão natural. Eu não tô condenando tudo que é químico. Mas eu fico com aquilo que eu acho que é melhor, tá? Açúcar mascavo, mel. Tá certo? São as trocas aí. Se você quer forçar mais um pouco, parar de usar, se o seu paladar se acostuma, você pode usar algum tipo de adoçante, como o xilitol, tá? É um bom adoçante, você pode usar, não acarreta problemas aí a saúde. Tá? Mas o adoçante, gente, uma, duas gotas apenas já resolve o problema, tá certo? Aí você vai sentir uma melhora maior. Então, obviamente, se você retirou o açúcar, você vai ter que repor, né? Com outra fonte de energia, com outra base, tá certo? Que seria menos pior. Então, a gente vai entrar nisso aí já já. Então, assim, ó. A maioria dos carboidratos e tudo mais, você vai ter que dar uma reduzida no consumo, tá? Então, seria aí massas, tá? Grãos e tudo mais. Você vai ter que dar uma reduzida, né? O arroz eu não condeno, mas dar uma reduzida. Arroz integral, eu não recomendo, tá? Arroz branco, parbolizado, você pode utilizar. Arroz branco, aquele procedimento, lava bem, tá? Eu sei que vai vir a galera comentar, é parafina, velho. Não, tá? Não é bem assim que funciona, não. Mas esse vídeo não é pra isso, que eu tô dando uma dica aqui pras pessoas, tá certo? Se for lavar bem, qualquer coisa que você for comer, se lava bem, tá certo? Então, vamos lá. Em que vai consistir a alimentação, então? Vocês estão vendo essa imagem aqui, tá? Basicamente, tudo que tem nessa imagem ajuda, ajuda, tá? O diabético. Mas, obviamente, ele não vai poder comer tantas frutas como uma pessoa que não tem diabetes vai consumir, tá? Ele vai ter que reduzir, tá? Ele não pode exagerar, justamente por causa do problema dele, tá ok? Então, é bom ter essa atenção. Então, principalmente, ovos é extremamente recomendado para pessoas diabéticas, tá? Quantidade. Você que sabe o tanto que você vai consumir por dia, tá? Não passando de 20, tá? De boa, de boa, tá? Acima de 20 é porque você pode ter uma intoxicação por causa de muita proteína, tá? Então, você não pode consumir muito. Então, pode parecer loucura, mas é, 20 não é tanto assim, tá? Mas dá pra consumir isso. Seis, quatro ovos por dia, tá muito bom. É uma média muito boa. Quais ovos? Gente, caipira de preferência, tá? Caipira, o orgânico, né? Como é conhecido aí nas capitais. De granja. Não sendo branco, você pode consumir aquele vermelho, tá? Ele é um pouquinho melhor, tá certo? Não sendo branco. Isso aí, realmente, eu não posso recomendar. Bom, eu vou focar nos carboidratos permitidos. Você pode fazer o uso do inhame, tá? Da macaxeira, ou a empinha, não sei como é que vocês conhecem aí, tá certo? Vocês podem fazer o uso da tapioca pela parte da manhã, tá? E não exageradamente, tá certo? Porque você pode colocar três ovos, queijos, pode consumir à vontade queijos, quem é diabetes, tá? Evite queijo industrializado. Queijo natural, tá? Queijo coalho, queijo requeijão. Pode consumir porque é boas gorduras, tá? Acompanha no café da manhã. Pode colocar frutas, tá certo? Mas não frutas que tenham um alto índice glicêmico, tá? A não ser que você vá se exercitar, aí tudo bem. Você pode colocar ali, depois você vai fazer sua caminhada, porque é interessante que o diabético faça, tá certo? Pra queimar rapidamente aquele açúcar no sangue, tá certo? Então, basicamente, nessa parte é isso. Você pode ter frutas não em excesso, tá? Hortaliças, vegetais, saladas, à vontade. Carnes e gordura, à vontade pra quem é diabético, tá? Principalmente ovos. A forma que você vai consumir, não importa. Pode ser cozido, pode ser frito, pode ser refogado, pode ser grelhado, pode ser... O que você quiser inventar, entendeu? O que você quiser inventar aí na alimentação, você pode fazer. Tá certo? Mas com esses itens aqui que seriam os permitidos, tá? Os óleos a serem usados. Óleo de coco ou banha de porco, tá? Óleo vegetal, corte totalmente, tá? Tem diversos problemas e pra diabético tudo se agrava, tá certo? Tudo se agrava. Quando você for fazer um exame, é essencial que se peça o índice de insulina. Esse é o verdadeiro marcador, não é a glicemia. Porque eu posso comer algo muito doce e minha glicemia ir lá em cima. Isso não indica que eu sou diabético. O que indica que eu sou diabético é minha insulina, tá? E também assim, é um pouco complicado porque vai depender das pessoas. Então você tem que estar ligado nos sintomas, tá certo? Então os sintomas de insulina alta, geralmente você vai ter muita dor de cabeça. Você vai urinar fora do comum, urinar mais amarelo. Você vai ter uma certa dependência de doces, tá? Você precisa do doce pra ter energia. Se você não comer nada que contenha muito doce, você fica fraco, você tem fome excessiva. Muitas vezes o diabético tem fome excessiva porque a insulina tá alta. Então fica pedindo mais energia, tá? Apesar que ela não gasta, porque o corpo já criou resistência insulínica, mas pede, tá? Envelhecimento precoce, baixa autoestima, baixa libido. Envelhecimento precoce, infelizmente a diabetes, ela causa impotência sexual, tá? Então é um marcador também, tá certo? Pode ser outras questões hormonais e pode ser a insulina alta, que é um hormônio também. Então é bom fazer o exame. A média, vamos dizer que o índice é de 4 a 5. Sua insulina tem que estar 4 a 5. Mas tem pessoas que têm insulina em 8 e não apresentam problemas, tá? Tem outras que se batem sim, que já tá apresentando, assim, alguns sintomas. Como no meu caso, eu tenho tendência a ter diabetes. Então, meu pai era diabético, então eu sei o que eu tô falando, tá? Então isso vai depender muito, vai variar muito de pessoa pra pessoa, tá? Tem um exame chamado índice de Roma. Infelizmente não é em qualquer consultório, não é em qualquer clínica que você vai fazer esse tipo de exame, tá? É um exame bem específico. Porque assim, às vezes o cara tá com a insulina 8 e ele não tem problema. E eu não posso dizer que ele é diabético, sabe? Apesar que tá alta a insulina, mas tipo, ele, o corpo dele se comporta de uma forma diferente ao açúcar. Açúcar é prejudicial pra qualquer corpo, mas uns tem mais resistência. Resistência, entenda. Não é dizer, ah, o que faz mal pra mim, não significa que faz mal pra ele. Cara, um item ruim é um item ruim pra qualquer pessoa. A questão é o quanto o corpo dela aguenta, tá? Então muitas vezes o cara tem 8, 10 lá, não tá apresentando problema. Por quê? Ele tem uma resistência maior, mas não significa que futuramente não vai ter problema. Eu tenho que ter um cuidado com a saúde neste sentido, tá? Nesse sentido. Sempre pedindo, foque nessa imagem, tá certo? Quem é diabético, foque nessa imagem aí que é bem interessante pra vocês seguirem e pegarem essas dicas, tá ok? Então assim, tem que tá ligado na insulina e não em si só na glicemia. Agora, se a glicemia, ela se mantém constantemente sempre alta, é lógico, um marcante, um indicador muito forte que a sua insulina não está trabalhando corretamente, tá? Porque assim, ó, você manda açúcar, a insulina vai lá e distribui esse açúcar ou transforma ele em gordura ou libera com uma energia. Quando você consome muito açúcar, a insulina, ela aumenta demais. Quando a insulina aumenta demais, isso é ruim pro corpo. O corpo envia um comando e resiste à ação da insulina, tá? Então o açúcar passa a ser muito acumulado por não ser queimado. Então o açúcar passa a ser acumulado como gordura, tá certo? Isso é por isso que a maioria das pessoas que tem insulina alta são gordas, tá? Porque a insulina não consegue queimar. Só que a insulina continua a aumentar, aumenta seu peso, seu peso é um agravante pior que acaba aumentando a insulina. O círculo vicioso se torna uma diabetesidade e isso é um mal muito ruim. Aí você vai ter aqueles problemas, envelhecimento precoce por causa da glicação, você vai ter impotência sexual, você vai começar a ter problema de visão, tá? A maioria das pessoas tem problema de visão por causa da insulina, tá certo? A insulina afeta a visão, você vai ter dores pelo corpo, você vai ter cansaço mental, você vai ter dores de cabeça e uma série de coisas ruins, tá certo? Então a alimentação, gente, basicamente é gordura, proteína e vegetais, tá certo? Você pode ali usar o arroz bem temperado sempre, tá? Com todo tipo de tempero e evitar açúcar o máximo, tá? Café, eu recomendo que se tome sem açúcar, tá? Cinco vezes aí você tomar, você se acostuma, tá certo? Pra quem pode tomar, tá? É um bom estimulante cerebral e tudo mais, tá certo? Bom, continuando, vou ver se eu acrescento mais alguma coisa, tá? Amido resistente, muito importante pra diabético. O que é o amido resistente? O amido resistente é uma forma de amido que ele não é quebrado no nosso corpo facilmente, então ele não se torna glicose, tá? Ele passa direto pelo nosso intestino, vai pro colo e produz fermentação que alimenta a nossa flora bacteriana, auxilia no emagrecimento, ajuda a nossa defesa imunológica, tá? Então o que seria o amido resistente? Biomassa de banana, fécula de batata, polvilho doce. O arroz parbolizado é uma forma de amido resistente, não em sua totalidade, mas serve, tá certo? E você pegar as raízes, empim, mandioca, yame, cozinhá-las e depois congelar e deixar resfriar em temperatura ambiente. É uma forma de amido resistente, arroz branco também funciona dessa forma. Cozinha, congela, descongela em temperatura ambiente. Tá? Não aquece de novo não, porque senão volta a se tornar amido comum. Tá ok? Por aí vai. À noite, pra um diabético, como você vai estar em repouso e não vai gastar muita energia, o ideal é que você não consuma nenhum tipo de carboidrato, tá? Frutas, massas e por aí vai. Vegetais, pode consumir à vontade. Saladas, tá certo? Folhas e tudo mais. Pode consumir. Então, você vai dar preferência pra gorduras e proteína à noite. Ovos, bife de carne com salada e por aí vai. Tá certo? E aí você vai conseguir, você vai começar a sentir melhoras aí logo nas primeiras semanas, tá? Você vai sentir grandes melhoras, tá certo? Então, recapitulando algumas coisas. Os queijos, como que entra as carnes e as gorduras, tá? Isso aí é essencial, é o principal que um diabete precisa. Mas vale pra qualquer pessoa que também quer, tá? Então, assim, não tem restrição pra esses itens. Uma coisa importante que eu quero falar com vocês. Já que vocês estão tirando a maioria dos carboidratos, seu corpo tem que se adaptar ao consumo de gordura pra gerar energia, que é o principal, tá? O nosso corpo usa a gordura como energia primária. Só que a carga de carboidratos e açúcares é tão alta que gera mais gordura do que o necessário. Isso gera o acúmulo aonde você passa a engordar, tá? Então, assim, como você... E, assim, fora que você vai perder bastante peso só no início aí com isso, com essas mudanças, tá? Então, é essencial que você utilize-se de um sal natural, de um sal integral, de um sal mineral. Flor de sal, tá? Sal cinza, sal rosa do Himalaia, tá certo? Sal marinho. É bom se utilizar desses sais, por quê? Porque a maioria dos minerais, elas são carregadas na corrente sanguínea pela glicose, tá? Que é o que tem uma... Ela pesa mais do que células gordurosas, por quê? A glicose, ela só é metabolizada junto com água. Então, nessa célula tem água também, tá? Então, quando você para de consumir carboidrato bastante, Você perde muito líquido e também perde muito mineral, tá? Então, é ideal você manter essa alimentação aí, que tem esse sal, né? Que tem o sal e que tenha bastante temperos também e chás. Chás é muito importante, tá certo? Por conter minerais também, as folhas, tá? Porque você vai perder, tá? Na urina bastante, quando você para de consumir, tá certo? Porque você vai perder muito líquido e a gente sabe que os minerais são expelidos pelo líquido, tá certo? Então, basicamente é isso. Você precisa ter essa atenção, tá? Precisa ter essa atenção. Bom, tem itens milagrosos, obviamente, assim, modo de dizer, tá? Que ajudam a você controlar a glicose? Tem, tem sim. O amido resistente é muito importante para isso, tá? Pesquisem, principalmente em blogs de paleo, tá? De alimentação paleolítica. É bom dar uma pesquisada sobre amido resistente, tá? Mais um exemplo. Chá de semente de melancia. É muito bom para controlar a glicose, tá certo? Funciona, tá? Funciona. É um bom índice você fazer esse chá aí se você está com a glicose muito alta, tá certo? Você pode fazer esse chá de semente de melancia. Tem outras coisas que eu não vou lembrar daqui agora, tá? Mas o meu foco é passar a alimentação para vocês, tá certo? Passar a alimentação. Então, vamos dar uma recapitulada aqui, rapidinho, para o vídeo não se estender muito. De manhã, você pode estar fazendo uso de ovos, de queijos, tá certo? De massas mais naturais, como a tapioca, como o polvilho doce, como a fécula de batata, como a biomassa de banana, tá certo? E raízes e tubérculos também. Então, você pode fazer preparas com isso aqui, algum tipo de pão, pão de queijo, né? O beiju e outras coisas para acompanhar os ovos e para acompanhar as coisas. Você pode fazer algum tipo de bebida, café com leite, leite natural, não leite de caixinha, não leite em pó, tá? Leite natural. Se não tiver, eu prefiro que vocês não tomem, não façam isso. Para adoçar, se você ainda insiste em querer usar um açúcar menos prejudicial, mas diminua bastante a quantidade, a quantidade. Você tirando o trigo, já é um ganho de 50% aí certo na alimentação, tá? Então, você tem o mel, tem o mascavo, tem o stevia ou tem o xilitol, tá? Desses aqui, o mais recomendado seria o mel ou xilitol, tá certo? Mascavo também é bom porque tem minerais, e vocês vão precisar depois esses minerais. Mas não consuma demais, tá? Vegetais, tá aqui, tá certo? Raiz, alho, vegetais, tempero em comida é extremamente importante para qualquer pessoa para a saúde, tá certo? Coentro, rúcula, agrião, esses temperos, cebola, pimenta, alecrim, alecrim é chá, cominho, tá? Para todo tempero que vocês puderem colocar na alimentação, vocês coloquem, tá certo? Vocês coloquem. Na parte de carnes e tudo mais, tá? Você tem os ovos, né? Carnes com alto teor de gordura, já vai estar lá o ômega 3, não se preocupem, vai estar tudo lá, tá? Não tem só em peixe não, esses animais também tem o ômega 3, tá certo? Carnes, peixe e ovos. Tá? Carnes, ovos. Aqui são... Quem está aqui embaixo são os melhores, tá? Que são as entranhas dos animais, que tem a maior taxa de boas gorduras, ácidos graxos, corpos cetônicos e tudo mais. Tá certo? Que vocês precisam. Os temperos estão aqui, tá certo? Manteiga, óleo, azeite de oliva, gordura, tá certo? E por aí vai. Banha, óleo de coco e tal. Aqui tal que vocês devem, com certeza, evitar. Tá certo? Grãos, óleos vegetais industrializados, processados, leguminosa, dá uma evitada por enquanto, tá? Leguminosa aí é da família do feijão, amendoim, vagem, tá certo? E dessa família aí tem outros itens também, tá? Embutidos e açúcares, tá certo? Bebidas, destiladas e maltadas, álcool, pode, maltadas para diabético, não, por causa do glúten, tá certo? Então, cerveja de milho, não, tá gente? Eu lembro de aditivos químicos e açúcares, tá? Então, bebida com açúcar são as piores. Petiscos, laticínios, que é isso aqui, entra na questão, né? Petiscos, laticínios, né? E castanhas e tudo mais, aqui vai entrar nas gorduras, tá certo? Boas aí, você tem as castanhas, você tem aí os queijos e tudo mais. Chocolate, 100%, 80%, 70% amargo. Pode consumir, tá certo? Tranquilo, que também é bom, tem ótimos antioxidantes e tudo mais, tá? Bom, falta alguma coisa? Não, eu acho que tem uns detalhes aqui, mas esse guia já serve, tá? Focando nessa imagem, focando nas coisas que eu falei aqui no vídeo, vai ser muito bom para vocês. Tenho certeza, plena certeza, convicção absoluta disso, tá? Por experiência própria, não deixa de ser minha opinião, não sou médico, tá? Tenho que deixar isso claro aqui, mas eu estou passando essa dica para vocês. Então é isso aí, galera, eu espero que gostem, espero que o vídeo tenha sido produtivo para cada um de vocês. E é isso, até o próximo vídeo, tá certo? Curte, comente, compartilhe e se inscreva no canal para mais novidades.